Música 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 Meus amigos, porque estamos aqui parados? Corres pra se conquista na luta Mas controle ainda tão diferente tu acredita? Eu não consegui arrumar tudo ainda Como é que tu conseguiu essa skin ai, o leo, do Fuzion Comprei Comprei Ah, você já tinha né Ah, sei lá Certo dia eu tava de bobeira Entra aí no jogo eu tinha 100 fichas lá e comprei Ai, o Aron entrou Música 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 Para 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 Vocês tá um roxo ai Fudeu bastante Música 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 Daquimó caiu, Suzukura, boa Cara, jogar com o time é outra coisa que eu também O Bencon, o Bencon busca aquele Junk lá em cima Aonde aquele? Tá em cima da cavinha aqui Corrinho Ai Vou morrer Vou morrer Boa Obrigado Boa Mori Boa 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 disagreed Atrás, ai meu deus. Obrigada. Eu vou dar uma volta ai, cuidado. Tô com o roxo. Atrás, atrás. Esqueceram da carga. Tem gente atrás. Oi? Wipeout, como que eu te chamo? Wipe? Wipeout? Atrás tem uma moira também. Ai. Ele acabou de sair? Ah, acertou. Eu protege você. Ripper aqui eu vou morrer. Tô com a vida. Boa. Tô levando a carga aqui. Droga. Ripper tá atrás. A carga tá andando, protejam ela. Isso ainda não terminou. Não. Boa droga. A carga tá andando. Abra um fogão. Boa. Boa droga. Isso! Aquita a porta não precisa estar com a defecção. Valeu a carca destrada. É a vaga! Jogada da partida. Não sabia nem o que estava falando. Essas play of the game de hoje estão todas bugadas. Desde ontem, na realidade. Não sabia nem o que estava falando. Não é nada que o Aron tá de moeda, sério isso? Vá para a luta! Aí, lembra daquela torre? Nem eu! Não estou com medo! Não estou com medo! Torre venida destruída! Não estou com medo! Vou atrás de você! Estou sem alguém que se esconde no caminho! Boa! Obrigada! Chegaram abaixo, meu orizo! Se ele não tenha suporte com essa alegação! Me atacando! E aí? Estão sentindo? Submeta-se à minha vontade Você vem E fora do ponto mesmo Diz que ela tudo me subiu Os caras conseguiu Esqueceram do objetivo Quitaram tudo Vem 3 e minha aqui e os caras esqueceram do jogo Quitaram tudo Mano, os vídeos mais rápidos do que eu gravar Eu acho Boa Nem deu tempo de curar ninguém 2k de cura Tô maluco Eles esqueceram totalmente do objetivo Sim Olha pro lado tem meio time adversário Tchau 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 Tchau